Laís é muito jovem, mas já sabe o que quer. Tem 13 anos de idade e cursa o 8º ano do Ensino Fundamental na Escola Municipal Karen Beckermeyer, no Vila Nova. Só estudo. Muita expectativa para frente, eu quero crescer bastante e só estudo. Ela foi uma das contempladas no programa Trilhas da Educação, lançado nesta terça-feira, dia 2 de agosto. Adorei, eu achei uma experiência muito boa para a minha vida. Eu vou poder crescer, eu vou poder ter várias oportunidades aqui. Lucas também foi um dos contemplados no programa. Ele tem 14 anos de idade e é aluno da Escola Municipal Valentim João da Rocha, também no bairro Vila Nova. Apaixonado por tecnologia, vai participar do programa que une o útil ao agradável, pois além de aprender, ele vai ter um contato direto com a profissão. É um sentimento muito bom, porque isso pode mudar a minha vida e eu acho que tem com certeza que vai mudar. O programa Trilhas da Educação tem por objetivo ampliar a jornada de estudos para os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental de Escolas Públicas Municipais de Joinville por meio de contraturno educacional. A ideia é ampliar os horizontes dos estudantes e ajudá-los a encontrar e desenvolver seus talentos e vocações. Desenvolver as competências socioemocionais e o senso de autoestima, para que tenham confiança. O programa está sendo executado por meio de parcerias com instituições de ensino, que são referências em Joinville. O SENAC é o primeiro parceiro do programa com 200 alunos. Essa é uma oportunidade única para os alunos explorarem os talentos que eles têm. Todos eles têm talentos, eles precisam da oportunidade. Então isso ajuda eles a encontrar, poxa, eu sou bom nisso, eu quero seguir essa profissão, eu vou fazer uma faculdade disso, um curso técnico daquilo. Então ajuda ele a direcionar, por isso Trilhas também, né? Direcionar o aluno para uma trilha que vai fazer sentido para a vida dele. Nesta primeira etapa, 576 alunos de sete escolas municipais aqui de Joinville vão fazer parte do programa Trilhas da Educação. E é uma oportunidade desses mesmos alunos terem contato direto com uma profissão que eles podem seguir futuramente. Esses jovens vão sair daqui com uma visão muito técnica de várias profissões, que com certeza isso vai abrir portas para eles e também vai ampliar o conhecimento deles. Então é dessa forma que nós queremos trabalhar com a educação de Joinville. Fazer com que a gente tenha um ensinamento, uma aprendizagem integral, onde a criança vai para a escola na par da manhã ou na par da tarde. E no contraturno tem outras atividades, tanto esportivas como educacionais como essa, para que venham preencher esse tempo ocioso. Uma oportunidade para a vida.